Guto, se fala sobre o uso da tecnologia, mas o que fazer para se ter uma educação melhor no Brasil? Bom, a educação, na verdade, com os estímulos da cultura digital, ela precisa ser pensada por dois aspectos. O primeiro, obviamente, é o investimento em tecnologia e interfaces que possam trazer melhores soluções para dentro da sala de aula, que possam potencializar o processo de ensino e o processo de aprendizagem dos alunos. Porém, ao mesmo tempo, a gente fala de uma reforma existencial, que é como as pessoas se relacionam com a tecnologia em tempo de cultura digital. Se a gente pegar, por exemplo, as formações dos professores nas licenciaturas, ainda não tem unidades curriculares, disciplinas, que se voltam, muitas vezes, à produção de tecnologia ou à pesquisa acerca de tecnologias aplicadas aos campos de conhecimento em que esses professores atuam. Então, hoje, a gente tem que formar pesquisadores de tecnologia, pessoas capazes de investigar quais são os algoritmos e as interfaces que podem estar já presentes no mercado, até mesmo gratuitas, que podem facilitar e potencializar o seu processo na sala de aula. Mas mais do que isso também é entender que no tempo da cultura digital, a usabilidade da tecnologia para o entretenimento é muito forte, é muito grande. Eu brinco sempre que o Instagram é muito sincero, que ele tem um indicador chamado tempo gasto, e não tempo investido. E as pessoas, às vezes, têm tempos de seis horas, quatro horas diárias no Instagram, mas não têm um minuto destinado a pesquisar como pode usar uma tecnologia aplicada ao seu contexto de sala de aula, ou o próprio aluno para o seu processo de estudo, de revisão de conteúdos. Então, na verdade, é reintroduzir as pessoas na cultura digital com a visão aplicada à educação. Tecnologia à disposição a gente tem muito. Mas como é que vocês lindem? Para fugir, aí estou pegando a sala de aula tradicional, a tecnologia. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes proibiu o celular na sala de aula. Proibir é o correto? Eu não acredito na proibição. Eu acredito numa readequação da usabilidade do celular. O celular como uma via, uma ponte para pesquisa, para uso para realidade aumentada, para virtual 360. O celular pode ser altamente aplicável à educação. A questão é que muitas posições, eu não diria totalitárias, mas posições mais hostis com relação ao celular, elas são posições porque eles não encontram caminhos para a usabilidade do celular, porque eles não formam, muitas vezes, os professores para essa usabilidade. Então, claro, se o celular ficar sendo usado na sala de aula só para o Instagram e para o WhatsApp, enquanto o professor está tentando produzir ensino, uma relação com os alunos ali de construção de conhecimento, aí realmente pode atrapalhar. Agora, se a gente utilizar o celular como via para potencializar a aprendizagem, o celular como campo de pesquisa, o celular com aplicativos voltados à realidade aumentada, virtual 360, a gente pode tornar a educação muito mais criativa, muito mais amigável, muito mais interessante. O engajamento dos alunos é muito maior, porque o aluno hoje vive a tecnologia. Então, é importante fazer com que a educação também viva essa tecnologia. Não é destituir do professor a sua autonomia, o seu papel na sala de aula, pelo contrário, não é também deixar de lado o conteúdo, a robustez teórica, epistemológica da sala de aula, da educação infantil e da educação superior. Mas é, de fato, produzir salas de aula que sejam capazes de introduzir as diferentes linguagens. Eu sou um que uso muito o quadro físico, a facilitação gráfica, mas eu mesclo, às vezes, o data show, o projetor, com aquilo que eu escrevi no quadro, eu brinco com essa conversa, esse diálogo. A gente chama isso de metodologia ativa, eu chamo isso também de hibridismo tecnológico e metodológico, porque tu pode introduzir o físico concreto com o digital, de diferentes formas. Eu posso começar uma aula visitando um campo de extermínio com meus alunos para ensinar o holocausto, com um óculos virtual que entra em Auschwitz, e depois eu vou para a leitura daquele autor cujas suas produções, concepções e teorias foram produzidas no tempo da Segunda Guerra Mundial. Então, eu jogo com a leitura, com o óculos virtual, numa mesma sala de aula. Não é a ditadura da tecnologia e, tampouco, a ditadura da ausência dela. Aqui é um processo de hibridismo mesmo.